Taplo, 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 ponto Flote do funk Não, não, youtube.com Eu sou o ideal Muito louco embrasado no passinho do maloca Eita bandida, eu sei que você gosta Eita bandida, eu sei que você gosta Cê tá na minha piroca Cê tá na minha piroca Cê tá na minha piroca Bukivukivukivum Jogando braço, balançando a perna Do jeito que ela gosta Taca, taca, nessas idiotas Taca, taca, nessas idiotas Taca, taca, nessas idiotas Vai, 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 vai Muito louco, embrasado no passinho do maloca Eita bandida, eu sei que você gosta Eita bandida, eu sei que você gosta Senta, sá, na minha piroca Senta, sá, na minha piroca Senta, sá, na minha piroca Jogando o braço, a lança na perna Do jeito que ela gosta Taca, taca, nessas idiota Taca, taca, nessas idiota Taca, taca, nessas idiota Pai, 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 pai Pum, pum Pum, pum Pum, pum Boon! 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 Boon!